No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, desculpem pelo sumiço cara, fiquei alguns dias aí sem vídeo aqui no canal, para quem não sabe eu estou trazendo lives todos os dias lá na amarelinha, vou deixar o link no primeiro comentário e também ontem eu tive participação lá na Rádio Pachola e a gente falou sobre um assunto polêmico que é sobre o jogo Grêmio Flamengo que eu vou trazer aqui para vocês a minha opinião e o que está rolando, o que está acontecendo sobre esse embrólio todo, dessa confusão sobre o jogo entre Grêmio e Flamengo mas antes de começar o vídeo, eu quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol vocês não baixaram ainda? Cara, tem o QR Code aqui na tela e também o link na descrição vocês baixam, acompanham tabelas de futebol, notícias de futebol e também, óbvio, assistir os jogos da Bundesliga que começou esse mês e cara, de graça, no teu celular, é só no OneFootball, cara, é só no OneFootball entra pelo link ou então aí pelo QR Code que está na tela então gurizada, está um embrólio esta situação de Grêmio e Flamengo Flamengo diz que vai colocar público na partida de volta da Copa do Brasil entre Grêmio e Flamengo ou melhor, né, Flamengo e Grêmio, que será lá no Maracanã onde eles vão ter aí acho uns 25, 26 mil torcedores porém, cara, pelo regulamento não é permitido isso que o Flamengo está querendo fazer por quê? O regulamento diz o seguinte, eu vou até ler pra vocês, ó é exatamente isso que está descrito no regulamento da competição ó, tem o item que diz no caso de um dos clubes envolvidos não obter a autorização pelo órgão sanitário local para receber público no estádio ambas as partidas não terão público então, se o Grêmio, na sua primeira partida, não pode ter público na segunda partida, né, da partida de volta, o Flamengo também não poderia ter público e eles já estão vendendo ingressos, tem gente já com ingresso comprado para esta partida o que está fazendo esse caso ficar ainda maior, né, porque já estão vendendo já tem gente aí com ingresso, já estão contando com a partida com público então, cara, isso não pode acontecer não pode acontecer devido às regras, né, o regulamento da CBF porém, como a gente sabe, como é com o Flamengo parece que manda aqui no Brasil acha que é o time superior a todos então, o Flamengo cagou para as regras o Flamengo mandou os ingressos à venda o pessoal está comprando a CBF não vai ter mais o controle passou o caso por STJD então, cara, isso está sendo muito maior o Grêmio está com a ideia de não colocar o time para jogar por conta desse regulamento, né pô, o Flamengo vai botar público? então não iremos jogar e é isso que o Grêmio deve fazer caso o Flamengo insista em colocar público nesta partida de volta há também uma possibilidade de suspenderem a Copa do Brasil por conta dessa partida de Grêmio e Flamengo até que se resolva esse caso é bem complicado é bem complicado esta situação, galera é bem complicado é bem polêmico não estou dizendo que ah, se não tiver torcido o Grêmio vai golear o Flamengo não, cara, eu sou racional eu sei que porra, é muito difícil do Grêmio se classificar mas, velho, por favor, né vamos ser é igual a palavra que eu usei lá na paixola vamos ter bom senso vamos ter bom senso, né, Flamengo? pelo amor de Deus primeiro, vocês nem precisam vocês não precisam vocês ganharam aqui na arena do Grêmio meteram 4x0 vocês vão jogar em casa precisa da torcida também nessa fase precisa desse embrole dessa confusão toda não precisa, cara não precisa então é isso é esta a questão, entendeu? e agora tem gente comprando ingresso agora está o Flamengo batendo de frente com o CBF STJD e o Grêmio pra quê? pra quê? enfim vão atrasar vão suspender a competição eu não sei no que que vai no que que eles pretendiam com isso aonde que eles querem chegar com isso porque sinceramente eu sei que pra eles, mano não vai fazer diferença ter esse público ou não apenas por questões econômicas né, por questões financeiras aí pra receber valores de ingressos de alimentação e tudo mais que o pessoal vai gastar lá no estádio mas enfim cruzada o vídeo vai ficando por aqui deixem a sua opinião sobre isso quando tiver mais atualização a gente vai falar eu trouxe bem no início, mano sobre essa questão do público né, do Grêmio e Flamengo e essa parada tomou uma proporção muito maior porque de fato o Flamengo tá batendo de frente e tá querendo ir por como é que eu posso dizer quebrando as regras da CBF que pelo visto não servem pra nada né porque mesmo tendo regulamento e sendo quebrados ainda vai pro STJD pra aí decidir o que que vai acontecer enfim esse é o Brasilzão que beleza né deixa o likezão se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos tamo junto cruzada falou e fui tchau